E morreu mais uma vítima de um incêndio criminoso que ocorreu no último sábado na Vila Sônia, na zona sul da capital. A gente está acompanhando essa tragédia ao longo da semana, né? Durante uma discussão sobre herança, o Gilberto Viana de Oliveira jogou gasolina e colocou fogo na casa. Lembro, as duas irmãs dele morreram e uma sobrinha está internada. Vamos conversar com o Marcelo Bitecourt, que chega para trazer atualizações desse caso. Ô Bita, até então a gente estava falando de uma morte e de duas pessoas em estado grave. Infelizmente, uma dessas que estava internada acabou evoluindo também para a morte, ou seja, um duplo homicídio, né meu amigo? Exatamente, a Lucinéia já havia morrido, ela morreu no próprio dia, infelizmente chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Estavam internados, mãe e filha, né? A Célia e a Tamara, ou Tamara, a filha dela de 29 anos. O que aconteceu? Infelizmente, a Célia não resistiu e também veio a óbito. Uma tragédia que aconteceu ali na Vila Sônia, na zona sul da capital paulista, uma briga por conta ali de herança. Eles estavam discutindo ali a venda de uma residência, não entraram num acordo, isso aconteceu no último final de semana, no sábado. O que o Gilberto fez? Ele saiu, pegou um galão, comprou gasolina, voltou e acabou ateando fogo na residência, fechou a porta e acabou fugindo. Infelizmente, as duas irmãs e a sobrinha se queimaram, tiveram queimaduras por quase 80% do corpo. O corpo de bombeiros foi acionado, as portas foram arrombadas, as vítimas foram socorridas, uma acabou morrendo, a primeira irmã, a Lucinéia. As duas, a mãe e a filha, a Tamara e também a Célia, estavam internadas, mas infelizmente a Célia veio a óbito. O Gilberto foi preso, o mandado de prisão, a polícia chegou até ele e ele acabou sendo preso. Portanto, uma triste notícia dessa tragédia familiar que aconteceu aqui na zona sul da capital paulista, Dardos. Obrigado, Bita, por enquanto. Até já. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.